Nada De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje eu estou tão livre Posso amar a quem quiser Mas nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Sei Outro alguém te ama Pensa que você Já me esqueceu Mas Ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você Você Pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho De hoje em diante Vou modificar O meu modo de vida Naquele instante Que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar Enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero com isso Dizer que o amor Não é bom sentimento A vida é tão dela Quando a gente ama Tem um amor Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar Chorando até o fim E pra não chorar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não vai ser fácil Eu vencer Eu já procurei Não encontrei meu bem A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém Não vai ser Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não vai ser Eu só vou gostar De quem gosta de mim Eu só vou gostar De quem gosta de mim Eu só vou gostar De quem gosta de mim Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não vai ser fácil Eu vencer Eu já procurei Não encontrei meu bem Eu só vou gostar De quem gosta de mim Eu só vou gostar De quem gosta de mim Eu só vou gostar De quem gosta de mim Eu só vou gostar De quem gosta de mim Eu já sofri e até chorei Sozinha, sem ninguém Mas de repente apareceu O amor em mim nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Sei que este amor virá fazer De tudo me esquecer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Hoje eu só penso em meu bem Com todo o meu calor Sei que agora encontrei Tudo que sonhei Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Vieram me contar e até jurar que é de outro que tu gosta Mentira, 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 mentira Fingi que não liguei, mas quase meu amor caí de costas Me digas que é mentira Tudo isso que eu ouvi Naquele instante só Deus sabe Quanto eu sofri Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira, 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 mentira Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Eu sei que tu vais me deixar Mas há razão, quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz, meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz, meu bem, o que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder-te que imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor És o meu amor És o meu amor A noite eu te chamarei A noite eu te chamarei A noite eu te chamarei Eu hoje estou tão triste Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Falar dos meus problemas Também lhe confessar Tantos segredos meus Saber da minha vida Saber da minha vida E perguntar por que ninguém me respondeu Se a felicidade existe realmente Ou é um sonho meu Ou é um sonho meu Meu Deus Não sei rezar Perdoe por favor Perdi meu tempo Aprendendo a amar Alguém Que nunca soube Que nunca soube o que é o amor Que nunca soube o que é o amor Eu sei que é impossível Mas eu queria tanto conversar com Deus Eu sei que é impossível Nestas horas tão tristes Só Deus me ajudaria A esquecer A esquecer você Mas sei que estou errado Sou eu quem devo os meus problemas resolver Meu rosto está molhado De lágrimas cansadas De lágrimas cansadas De chorar por você Meu Deus Não sei rezar Perdoe por favor Perdi meu tempo Aprendendo a amar Alguém Que nunca soube o que é o amor Alguém Que nunca soube o que é o amor Que nunca soube o que é o amor Que nunca soube o que é o amor Por você Por você Mas eu sei Que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o que é o amor E acha que o que é o amor Que nunca soube o que é o amor Que nunca soube o que é o amor E acha que o nosso amor está no fim Sorte perdida Vem me dar A sua mãe Você me revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria De me amar Mas logo Veio alguém Que roubou Que roubou você de mim E eu não consigo E nem quero Me conformar Oh, 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 oh Candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um perifino Que caminha sem razão Candida Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar A sua mão Mas logo Veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo Nem quero Me conformar Oh, oh, oh Candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Hmm, Candida Eu já não sou nada na vida Procuro a sorte perdida Vem me dar a sua mão Oh, oh, oh Candida Eu vou por aí sem destino Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio deste lugar Não saio deste lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Também não pago a despesa Não saio deste lugar Tem tanta mulher Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro esta mesa Se meu amor não chegar Tudo fiz para viver sempre contigo Meu desejo Meu desejo era fazê-la feliz Mas a minha negra sorte traiçoeira Foi um outro quem roubou Você de mim Eu queria Para sempre nesta vida Ser o dono do seu corpo sedutor Mas sou pobre Não lhe ofereço riquezas E você só quer me ver É brilho de amor E assim eu vou seguindo Meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me confortam Me confortam aliviando Minha mágoa Neste mundo infeliz E pecador Reconheço Reconheço Não mereço o seu carinho Mas de ti Não guardo ódio Nem rencor O que eu sinto É pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor Mulher A dor que trago comigo É como um doce castigo Que amarga E que dá prazer O coração O coração não esquece O vulto por quem padece Mais sofre Mais quer sofrer Por isso nesta canção Eu que tenho coração Não posso ficar calado Lhe digo mulher querida Que a dor maior nesta vida É amar Sem ser amado E assim Eu vou seguindo O meu destino Com aquelas Que compreendem Minha dor Me confortam Aliviando Minha mágoa Neste mundo infeliz E pecador Reconheço Não mereço O seu carinho Mas de ti Não guardo ódio Nem rancor O que eu sinto É pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor O que eu sinto É pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Que você Que você Não pense em nada triste Pois Pois Quando o amor existe Não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar O sol já se esconde nos montes, a noite não tarda a chegar E lá bem distante eu vejo o céu se encontrando com o mar Eu fico em silêncio esperando rever meu amigo voltar Que tantas vezes eu ouvi cantar Tentando afastar a tristeza que mora no seu olhar Um dia fingindo alegria, sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe e onde se esconde o amor E se foi pro alto mar Foi procurar o amor e eu continuo a esperar Mas não sei se vai voltar Pois o seu lenço encontrei, boiando nas águas do mar E lá se foi meu amigo, amigo das águas do mar Um dia fingindo alegria, sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe e onde se esconde o amor E se foi pro alto mar Foi procurar o amor e eu continuo a esperar Mas não sei se vai voltar Pois o seu lenço encontrei, boiando nas águas do mar Ah, 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 ah Um belaço foi meu amigo, amigo das águas do mar Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Pois logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande Por nem sei pra onde Alguém há de me amar Já que terminamos Só resta agora O adeus final De amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal De amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal Parece que eu sabia Que hoje era o dia De tudo terminar Pois logo notei Pois logo notei Quando telefonei Pelo seu jeito de falar Eu nunca pensei Quem eu tanto amei Fosse assim me desprezar Mas o mundo é grande Vou nem sei pra onde Alguém há de me amar Já que terminamos Só resta agora Só resta agora o adeus final De amar demais De amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal De amar demais Ser um bom rapaz Foi o meu mal E aí Música Já que terminamos, só resta agora o adeus final Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal Música Por que que toda vez que eu falo com você, você parece que não quer prestar nem atenção Por que você, meu bem, não aprendeu ainda a ver Que em meus olhos tenho amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Esta solidão Vou ser perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Música Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Música Então eu choro Música Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Música Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Música Só que o caminho eu não sei, minha querida Música Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Música Embora às vezes sinta que você vai perceber Música Você vai perceber Música Então eu choro Música Esta solidão Música Você perto dos meus olhos Música E tão longe do meu coração Música Então eu choro Música Esta solidão Música Você perto dos meus olhos Música E tão longe do meu coração Música E tão longe do meu coração E tão longe do meu coração E tão longe do meu coração Música 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 Música